Relações tóxicas é o tema do nosso bate-papo de hoje e no bloco anterior a gente estava falando que um abusador ele não começa a abusar a partir daquele relacionamento que ele está vivendo naquele momento, mas ele tem uma história pregressa e aí a gente estava aqui falando dos pequenos sinais que essa pessoa já dá para que você perceba que essa pessoa tem o perfil de um abusador. Então assim, um exemplo, uma mulher ou uma pessoa conheceu um companheiro, uma companheira hoje está iniciando o relacionamento, dá para poder perceber na maneira da pessoa comportar que ela pode ser uma pessoa abusadora, que ela possa construir com você uma relação tóxica? No início, de imediato, não. Mas eu sempre falo assim, muito cuidado com as pessoas que se aproximam de você como sendo a melhor pessoa da face da Terra. Muito cuidado com isso, porque ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal. Então todo mundo tem uma história, geralmente vem com históricos de relacionamentos muito sofridos, meu pai bebia, minha mãe bebia, minha mãe não se importava comigo. Você apresenta para você de uma forma, se vitimizando muito, porque ali já desperta, como geralmente se aproxima de pessoas que têm um coração muito bom, são pessoas muito boas, são abertas à doação, ao cuidado. Então ele vai justamente de encontro a isso, aquela pessoa que vai estar pronta para cuidar dele, para que ele possa colocar naquela pessoa e na sociedade, inclusive, a responsabilidade por ele ser feliz e criar essa relação de dependência. Mas dá para se perceber rápido. E esses sinais, mesmo com o tempo da relação, quando eles ficam mais consistentes, infelizmente, como você já está envolvido no relacionamento, na relação tóxica, você próprio busca justificativas. Não, mas ele hoje falou assim comigo, quem teve um dia ruim no trabalho, você começa a justificar, porque é difícil você abrir mão de uma relação que ela não é 100% ruim. E quando é que você tem que ter esse gatilho para saber? Agora é o meu basta. Quando você se olhar no espelho e pensar assim, o que é que eu tinha quando eu comecei essa relação e que eu não tenho mais? Eu tinha algo que atraia essa pessoa. E, de repente, eu passei a não ter mais esse valor para essa pessoa. Onde estou eu de verdade? Porque agora eu já me perdi na relação. Esse momento é o momento crucial para você se afastar e se afastar com cuidado, porque a pessoa abusiva, ela não vai permitir que você se afaste. Ela vai ficar atrás de você o tempo inteiro. Então, sobre os sinais, é importante, por exemplo, eu faço parte da geração de 50 anos, estou com 52, então, na minha geração, as mulheres não eram ensinadas, como hoje em dia, você vê as meninas de 20, 15 até, 20 anos, que têm acesso a um material como esse, por exemplo, coisa que nós não tínhamos. O que eu tinha? Eu tinha minha mãe me dizendo, você tem que casar, você tem que ter um marido, sabe? Daquela maneira. Então, o que é coisa que fuja? Tem que obedecer esse marido, né? Tem que relevar as traições, né? Porque o que importa é o casamento, né? Isso era muito comum, esse tipo de conversa. Ouvir isso tudinho. É, ouvir isso tudinho. Então, hoje em dia, é necessário, é importante, e nisso, a organização, o Solace, dentre outras aqui, elas estão fazendo, elas entram nas escolas, fazendo workshops sobre o conhecer, o mostrar que para adolescente, na escola secundária, né? Escola segundo grau, né? Segundo grau, que chama? Hoje eu falo ensino médio, ensino médio, tá. Então, ensino médio, eles já entram com a exposição do que é um relacionamento tóxico, e isso é lindo, porque você vai ensinar para aquelas meninas de 15 anos, né? Que já estão começando com namorados, com certeza, né? A identificar esses sinais. Mas, como a Carla disse que no começo não se vê sinais, né? Não vemos os grandes, né? Mas podemos ver os pequenos, né? Os pequenos sinais de muito amor, muita demonstração. Opa, bandeira vermelha, né? Muito em cima, manipulando demais. Opa, bandeira vermelha. Então, são pequenas bandeiras que as nossas jovens precisam abrir os olhos e entender que não é bonitinho. Não é bonitinho ele dizer que tem ciúme de você. Ciúme é uma coisa, mas aquela manipulação em cima da pessoa, outra coisa assim, roubo, é uma demonstração bonitinha de amor, né? Tipo assim, poxa, aquele menino te olhou ali, mas se o rapaz te falar assim, com esta roupa você tá fazendo isso, você tá provocando os meninos. Epa, isso não é ciúme. Isso aí é sim. O começo do relacionamento tóxico, se eles começarem até o relacionamento, se eles vierem a se casar, vai haver um engrandecimento, se a palavra tá certa, dessa situação, né? E quando vê a situação, vai progredir, vai escalar pra um outro nível, o que é extremamente danoso. Os nossos jovens hoje, assim como nós, né? Eu, meu pai, da minha idade aqui, assim como a minha geração foi ensinada a mulher se submeter ao homem, né? Essa geração precisa abrir os olhos e renovar essa identidade, que a mulher não precisa se submeter, o casal anda junto, né? Então, ela não tem que se calar. Nós sabemos que a mulher, por natureza, ela é mais aceita, ela é mais maleável, faz parte do hormônio, né? A testosterona e a progesterona, né? Então, é uma identidade mais feminina, por exemplo, a mulher, ai, tá bom, eu aceito já, a testosterona não aceita tanto, né? Mas, ainda assim, é um casal que precisa caminhar junto, é essa geração, precisa abrir os olhos, as mães de hoje, não importa a idade, tem que abrir os olhos das suas filhas quando elas entrarem no relacionamento pra mostrar que é abusivo. Então, falando em... Só uma partezinho. Quando você me fala dessa nova geração, de prestar atenção nisso, me veio à cabeça a coisa de hoje que a gente vem discutindo, que é a questão da masculinidade tóxica, né? Então, hoje, a gente já encontra homens discutindo isso, e eu acho extremamente importante. E nessas discussões, eu já pude ter, já ouvir nessas discussões, homens reclamando de que viveram 20 anos num relacionamento tóxico, né? Onde que eles viviam determinado sofrimento, onde essa companheira não deixava que eles tivessem contato com a família, enfim, uma série de violências que essa pessoa vem passando. E aí, a minha pergunta é, pra esse homem deve ser muito mais difícil lidar com isso pela questão da masculinidade, né? Como que esse homem vai contar pra outras pessoas que ele é submisso à mulher dele? Que a mulher dele pratica violência com ele? Então, existe a, desculpa, existe, vou falar breve, existe a proteção aqui de violência também aos homens, o que é um tabu, porque pra mulher é mais fácil. Pro homem, como é que ele vai, como você disse, como é que ele vai dizer assim, puxa, eu sofri violência doméstica, minha mulher me bateu. Existe, porque às vezes ela bate e ele não vai querer bater, ele apanha, ou então ela fala, 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 e é violência doméstica, não deixa ele ir no futebol, você não vai no futebol, não, você não vai na sua mãe, não. Existe também. É questão de quebrar o tabu. Não sei de caso que a mulher não deixava, a mulher não deixava esse homem manter contato com a família dele, entendeu? É quebrar o tabu. Isso daí, se você for colocar estatisticamente, é um número muito reduzido, claro, tem que ser tratado da mesma forma, mas ele é muito reduzido, porque a mulher, quando ela tem esse comportamento, que é um comportamento abusivo, as necessidades, as razões são diferentes. O homem, ele tem, porque ele tem a mulher como um objeto para atender as necessidades dele no momento em que ele quer. Então, ele manipula. A mulher, não. A mulher, até por isso que você falou, Rosana, da criação, como é que as mães falam? A minha filha vai crescer, vai ser dona de casa, vai ser mãe e tudo mais, vai ser esposa. Então, a mulher é diferente. Ela tem esse comportamento, porque ela tem uma necessidade muito grande de ter aquela pessoa para ela. É movida por uma emoção, muitas vezes, até de amor exagerado, que são as mulheres que amam demais, que são as pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, que agem dessa forma, agem por amor. O homem, não. O homem age por outros motivos. E numa relação dessa, onde a mulher tem esse comportamento, na maior parte dos casos, os homens, no início, eles já sinalizam. E eles percebem que aquela relação não está legal. Então, eles questionam. Muitas vezes, as mulheres deixam os homens verem seus celulares, e os homens não deixam. Aquilo já gera um atrito e ele começa a colocar limite. Claro, muitos não conseguem, mas a grande maioria consegue e sai da relação. A coisa não dá continuidade. Carla, eu te pergunto uma coisa. Mas você acredita mesmo que uma mulher que tem um comportamento desse abusivo, que ela faz isso por amor? Faz. Faz por amor. É o tal transtorno de personalidade borderline. Ela precisa, que é uma casadinha perfeita, né? Como é que tem uma relação? O borderline tem medo de perder, né? O borderline tem medo de perder. Exatamente. Pelo medo. E ele acaba perdendo por esse medo. O medo dele perder é tão grande que ele sufoca. Ele faz exatamente isso que você falou. Mas é pelo medo de perder. Não é por querer manipular. Mas ele acaba manipulando. O que a gente pode dizer para esse homem que está vivendo essa violência? Porque a gente falou bastante aqui sobre as mulheres, né? Como elas devem perceber isso, como elas devem se comportar. Mas vamos falar um pouco para esse homem que está vivendo. Porque, embora sejam menores os casos, esses casos existem, né? E essas mulheres também existem, infelizmente, né? Como os homens existem. E o que a gente pode falar para esse homem que está vivendo isso nesse momento? É se afastar da relação. Não tem outro jeito. É se afastar. Porque quanto mais ele fica, mais ele alimenta esse comportamento. Às vezes até por conta de filhos. Eu escuto muitos relatos pacientes que eles não se afastam por causa dos filhos. Mas está sendo manipulado da mesma forma. Ele pode ser um pai muito melhor se ele se afastar desse convívio e ter uma relação de paz. tranquila com os filhos. Então, tem que se afastar. Não tem como se submeter a uma relação abusiva. Mesmo que seja movida por amor, como no caso de uma mulher que seja borderline. Não é para ficar numa relação dessa. Ela precisa tratar. A mesma coisa quando é um homem. Ah, porque eu fui criado no meio de brigas, de conflitos. Isso não justifica. Ele tem que buscar uma forma... Todos nós temos os nossos traumas. Se cada um for reagir porque é traumatizado, nossa, vai virar uma guerra. Não pode ser dessa forma. Entendeu? Não tem realmente se se afastar. E mais, no caso do relacionamento tóxico, já não estou colocando como a questão do borderline, se afastar e não permitir por um tempo que o parceiro perceba que você está bem. Porque ele não vai aceitar isso. Você é posse dele. Então, se ele perceber que você se afastou e que você está bem, ele vai atrás de você até ele ter você de volta. Mesmo que ele tenha reservas. Porque ele tem reserva. O narcisista, ele tem as reservas dele. Ele trai. Por que ele trai? Porque no momento em que você não está com ele, ele precisa que alguém cuide dele. Ele precisa ser cuidado. Ele tem que ter plateia. O narcisista tem que ter plateia. Porque, assim, não é só também os relacionamentos heterossexuais. Mencionamos muito aqui também, né? Mas os relacionamentos homoafetivos também. Às vezes não tem filhos envolvidos. Às vezes é um casal somente, por exemplo. E ele está nesse relacionamento e não consegue se desvincular dele por N motivos. Porque não são só os filhos. Os filhos é uma grande parcela do casal ficar junto. Quando eles têm. Então, os filhos é um grande fator. mas existem outros fatores como o medo do desapego, o fator financeiro, o fator costume, casais que são casados há muitos anos. Igreja. Igreja é um grande fator que as pessoas ficam achando poxa, mas Deus vai se entristecer comigo. Eu vou estar desagradando o coração de Deus. Então, acabam ficando no relacionamento tóxico quando não é isso. O motivo, se eu pudesse deixar assim uma palavra para ensinar a geração que está vindo. Essa geração agora, essas novas meninas e meninos precisam entender sobre o que é a manipulação, ser esclarecido, abrir quais são os fatores que levam a um relacionamento tóxico. Quando se começa um relacionamento, você tem que colocar parâmetros. Um casal, quando começa a conversar, estabelecer um namoro, ele precisa, olha, o que eu espero de um relacionamento? Eu espero isso, vai colocando os parâmetros para um relacionamento saudável. Pois é, infelizmente, infelizmente, já estamos aqui no talo, já acabando aqui o programa. Eu já vou pedir a vocês começar pela Carla as suas considerações finais em 30 segundos, porque a gente precisa encerrar. Carla, por favor. que as pessoas tenham coragem de expor mais o que estão passando dentro de casa, que não tenham medo de pedir ajuda, de recorrer à ajuda, para que elas possam sair dessa situação antes que o estrago seja ainda maior. Tem muitas pessoas hoje abertas para poderem ajudar e isso é uma coisa muito evidente durante a pandemia, principalmente. o caso de número de relações abusivas cresceu 80%. Então, que busquem ajuda. É importantíssimo. Vou reforçar o dito. Os nossos jovens precisam saber, e eu estou muito feliz, que isso está começando a acontecer, o que é abrindo os olhos e ensinando o que é um relacionamento tóxico, o que eu não devo aceitar e o que eu não devo fazer em um relacionamento. o que se eu fizer não é bonito, um ciúme, se for excessivo não é bonito, é toxicidade e que o relacionamento deve ser na base do amor e da confiança e não da manipulação e da prisão. É o que... Rosana, a sua página no Facebook, né? As pessoas podem conversar com você lá, né? Sim, sim. Podem mandar mensagens, podem conversar, sempre estou aberta a conversar, esclarecer na medida do possível relacionamentos tóxicos. Ok, relacionamentos tóxicos no Facebook. Olha, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, estou extremamente feliz da gente poder ter batido esse papo aqui hoje, espero que a gente possa ter ajudado alguém que esteja nos assistindo e... E é isso, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, pela colaboração. Rosana está no Reino Unido, falando diretamente lá, diretamente da Europa, enfim, é um prazer enorme, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Não estou ali prazer, foi meu, obrigada. E pra você de casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro. Eu te espero. e até o próximo encontro.